Rocco E dançam cha-cha-cha, dançam a go-go, dançam tango, twisty e rock and holly, um bambu, breaky, dançam salsa e a rumba, dançam todos menos roco furão. E dançam cha-cha-cha, dançam a go-go, dançam tango, twisty e rock and holly, um bambu, breaky, dançam salsa e a rumba, dançam todos menos roco furão. E dançam cha-cha-cha, dançam a go-go, dançam tango, twisty e rock and holly, um bambu, breaky, dançam salsa e a rumba, dançam todos menos roco furão. Dança, roco, dança, dança, roco, 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 dança. Dança, Roku, dança Roku, dança o che, dança o halangique E dança a boca, swing e merengue também Dança o che, dança o halangique E dança a boca, swing e merengue também E dança o cha-cha-cha, dança a go-go Dança tango, twist e a rock e a holly O mambo, preque, dança o seu e arruma Dança tudo junto a rock e fora E dança o cha-cha-cha, dança a go-go Dança tango, twist e a rock e a holly O mambo, preque, dança o seu e arruma Dança tudo junto a rock e fora Dança tudo junto a rock e fora Oi meu pepe Oi meu pepe Como é que vai? Como é que vai? A bruxinha tampinha morava numa rola Que não tinha uma porta, nem janela, nem balcão